Goiás é um estado bem localizado no país, tem várias potencialidades para a indústria, comércio e turismo, mas tem algo que atrapalha o crescimento, a falta de infraestrutura, principalmente na área de energia elétrica. A Celg já foi considerada uma das piores distribuidoras do país, segundo o ranking da Agência Nacional de Energia. A saída de vários empresários para evitar transtornos tem sido investir em geradores. De tantos problemas que já teve com a falta de energia, esta empresa de tecnologia especializada no mercado da construção civil, que fica em Aparecida de Goiânia, investiu na compra de geradores. A empresa, que já ficou até oito horas sem energia, depois da implantação do equipamento, os transtornos acabaram. Segundo o CEO, o prejuízo da falta de energia não era um problema só da empresa. Diretamente falando, a gente teve prejuízo de colaboradores sem trabalhar. Prejuízo de insatisfação com o cliente. Mas o mais preocupante era o prejuízo de um risco jurídico, de uma eventual possibilidade de um cliente nos acionar por não entregarmos as coisas no tempo e não entregarmos o serviço a contento. Os 200 mil reais investidos na implantação dos geradores e no breaks, ajudaram a empresa na qualidade do atendimento ao cliente. Não só evitaram-se os problemas físicos de energia, como agregou a satisfação para os nossos clientes, que agora eles não ficam mais parados, esperando, e nem meus colaboradores improdutivos. Melhorou muito.